Irina Da maré Dança a nossa dança Ouro da Guiné Guardo na lembrança Irina veio cá No canto das flores Terra de Kelen Te cobri de amores Na ponta do pé Remédio das dores João e José Fátima e Dolores Acorda Irina Por dentro Do sonho Que a lua ensina A despertar E dança E dança Guardo na lembrança Irina veio cá No canto das flores Terra de Kelen Te cobri Te cobri de amores Na ponta do pé Remédio das dores João e José Fátima Fátima e Dolores Viaja Viaja Virina Por dentro Das vidas Faz da colina O seu alfa E dança E dança E dança Virina Imagina Ei E dança Que o seu alfa Obrigado.